Olá pessoal, no Minuto Beleza de hoje nós vamos mostrar como trocar o visual de uma maneira muito rápida, em menos de um minuto. E o Matias vai me ajudar a fazer essa transformação hoje. Que tal uma franja? Matias, o que que achou da franja? Achei lindo, Susan, mas por que não um corte? Cause I've tried, I've tried, I've tried, I've tried It's a dangerous ride I'm never free I've been to the break Achei lindo, Matias, mas por que sabe a gente coloca aí esse flick-dram? Vai ficar divino, hein? E aí pessoal, gostaram? Continue nos acompanhando nas redes sociais e visite nossas lojas. E aí E aí